O café é uma bebida que faz sucesso no mundo inteiro. O Brasil é o maior produtor e exportador do grão e por causa disso, hoje em dia, algumas empresas brasileiras estão agregando valor ao produto, estão criando novas derivações do café. O extrato dele já está presente até mesmo em cosméticos, acompanhe. A tradicional cerveja ganhou um sabor bem especial. Essa é de café, um ingrediente que é aceito pela maioria das pessoas. A receita foi criada pela Camila. A ideia surgiu através da vontade de fazer uma cerveja diferente, juntando a tradição de cervejas belgas com a nossa tradição de se tomar um bom cafezinho, valorizando aqui o produto da nossa região, os cafés especiais da nossa região, juntando então esses dois conceitos, onde um vai emprestar para o outro aromas e sabores diferenciados e valorizar os nossos produtos locais aqui, que são bem reconhecidos. Ela cuida de uma cervejaria artesanal no sul de Minas. Atualmente são produzidos mais de 1.200 litros de cerveja por mês. O produto com sabor de café foi feito pela primeira vez em dezembro do ano passado. A aceitação tem sido boa, o pessoal tem dado retorno positivo, a cerveja é saborosa, ela é uma cerveja também gourmet, que você pode combinar, harmonizar com diferentes pratos, doces e salgados. E para unir o tão querido café com a tão apreciada cerveja, a Camila usa uma técnica especial. Tem diferentes formas de se colocar o café na cerveja, eu busquei aqui uma forma de extração com grandes concentrações de óleos essenciais para emprestar mesmo os aromas e os sabores do café dentro da técnica de prensa francesa para a nossa receita de cerveja belga. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Indústria do Café, a ABIC, o Brasil se tornou o maior produtor e exportador do grão no mundo. No sul de Minas, principal produtor de café do estado, os grãos ganharam mais mercado e foram sendo incluídos em outros produtos. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, só perde para a água. O Brasil, além de ser produtor dos grãos, também é um grande consumidor. Segundo a Embrapa Café, em 2017 nós consumimos mais de um milhão de toneladas do produto, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Essa é a prova de que os grãos de café estão ganhando cada vez mais espaço e conquistando outros mercados com suas derivações. Exemplo disso é essa empresa de cosméticos. Por aqui, café se transformou em perfume, sabonete e até shampoo. A gente tem mix shampoos, hidratantes, esfoliantes, linha masculina, linhas tins, café com moranguinho para as meninas, café com chocolate para os menininhos, todo um universo aí de mais de 140 itens trabalhando toda a potencialidade do café. Há mais de 10 anos, a empresa da Vanessa estuda os grãos do café e como eles podem ser usados em produtos do setor. E o resultado é que aquele café, tão consumido no mundo, também apresenta benefícios para a área da beleza. Então é um grão extremamente rejuvenescedor, de certa forma é tudo que a indústria cosmética busca e não se restringe a isso, né? Além disso, o café tem um altíssimo teor de cafeína, que já é usada na indústria cosmética para estimular a circulação sanguínea, redução de medidas, é um ativo super promissor no tratamento de queda capilar. O café, ele tem um altíssimo teor também de flavonoides. Flavonoides, eles fazem uma proteção solar natural da nossa pele. Então existem estudos que mostram que as mãos das mulheres que colhem o café, elas mancham e envelhecem muito menos que o restante do corpo. Então é um grão, assim, extremamente rico e benéfico também para a nossa pele. E cada vez mais o café é produzido e colhido no Brasil. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, em 2018 a produção de café bateu recorde e chegou a mais de 61 milhões de sacas. O mercado do café, ele está em expansão tanto no Brasil quanto no mundo todo. O consumo do café tem crescido bastante e tanto dos cafés comerciais, que são esses cafés comuns, tradicionais, que a gente está acostumado a beber todos os dias, quanto os cafés especiais, que são cafés com notas, aromas diferenciados. E com tantos grãos disponíveis, essas novidades são aprovadas. Tudo isso é muito positivo para o mercado. As pessoas estão cada vez mais se familiarizando e, mais importante, gostando desse sabor. Então essas novidades são sempre muito bem-vindas. Em um mercado em constante crescimento, o tradicional cafezinho vai dar espaço para as inúmeras opções que poderão ser feitas através do grão. As pessoas às vezes me perguntam, puxa, mas você vai ficar limitada? Tem N benefícios e N formas de se trabalhar o café de maneiras muito inéditas e a gente procura fazer isso aí de uma forma bem inovadora, gerando experiência, agregando valor. Então a nossa missão realmente é divulgar, valorizar toda essa potencialidade desse grão tão nosso. Então a nossa missão é divulgar, valorizar toda essa potencialidade do café de maneiras muito inéditas. E aí